A raiva não acalmará a sua alma, meu filho. Não me chama de filho. Você é uma fera. Quando eu era criança, minha mãe costumava me contar uma história. De um rei demônio e seu exército. Eles trouxeram fogo e terror para as nossas terras. Mas eu estou aqui! Mas eu estou aqui! Mas eu estou aqui! Vocês serão o protetor do povo, o macaco branco. Aí está você. Você é uma fera. Nessa cidade, os ricos não nos enxergam como pessoas. Quem esquece do seu lugar não acaba vendo. Todos os dias eu orei por uma maneira de proteger os fracos. Eu tenho uma resposta para cada oração. Eu chamo ela de Nick. Minage! Para-choque grande e faróis bonitos. Vamos nessa! A raiva não acalmará a sua alma, meu filho. Não me chama de filho. Precisa lotar por todos nós. Minha mãe manda lembranças. Todas as pessoas não nos enxergam mais. Minha mãe de Warwick e Willi Lung. Senhoras e senhores. Estão prontos pra uma luta! Um, dois, três... Se... Onde estão vocês? Oh, eles estão em Colorado, dizendo que isso não está acontecendo. O povo de Texas e California O povo de Texas serão convocados no Estados Unidos após o seu governo de sucessão secessional deve ser depostado. Eu estou aqui de uma grande guerra civil all across America. O povo de T-C está caindo dentro da terra. Nessas grupos de insurgentes estão reclamando para chegar no White House. As soon as D.C. falls, they'll turn on each other. Brasil! Get over here, now! President is on the move! He's busting out. God bless you all, and God bless America. God bless you all. God bless you all.